Eleição, cidadania e responsabilidade. Logo mais, às 19 horas, encerra-se o prazo para registro de candidaturas em todo o Brasil. E amanhã, oficialmente, de acordo com a resolução número 23 de 3.341, barra 2011, do Tribunal Superior Eleitoral, teremos o início da campanha para as eleições municipais deste ano. Nos meses seguintes, até o dia 7 de outubro, ou 28, onde houver segundo turno, candidatos ao Executivo Legislativo Municipais exporão suas ideias e propostas para o eleitorado brasileiro. Por isso, repito mais uma vez, hoje é o dia de correrias. Os partidos políticos, em todos os lugares do Brasil, em todos os municípios, estão acorrendo às suas circunscrições eleitorais, às suas comarcas, para fazerem os registros. Hoje é o prazo, até as 19 horas, de dar entrada o pedido de registro de candidaturas a prefeitos, ex-prefeitos e vereadores. Então, é, hoje é a documentação, leva a isso, vai aqui, desiste, outro concorda, substitui candidato. Enfim, é o prazo que a Justiça Eleitoral, por determinação que existe, em todos os 5 mil e poucos municípios do Brasil. Agora, a partir de amanhã, também, de acordo com a legislação eleitoral, já pode começar a propaganda propriamente dita, não de televisão e de rádio, mas a propaganda já de alto-falante, a propaganda de divulgar o nome, já de propaganda de panfletagem, a discussão já em reuniões, de propostas nas eleições municipais e assim por diante. Com o perdão do clichê, trata-se indiscutivelmente do grande espetáculo da cidadania. Uma operação gigantesca envolvendo um exército composto, entre outros, por partidos políticos, candidatos, cabos eleitorais, advogados, sem dúvida alguma, juízes, é claro, jornalistas, publicitários, empresários, mesários, voluntários, enfim, um número incalculável de pessoas, sem esquecer jamais do personagem principal, o eleitor. Então, esse corre-corre, a partir de amanhã, isso vai ser, quer lá do nosso Chuí, ao Iapoque, do nosso, a parte oriental do Brasil até o ocidente e assim por diante, vai ser em todos os lugares. Os números brasileiros são impressionantes. Em maio deste ano, a Justiça Eleitoral contabilizou 140.270.497 eleitores em nosso país, distribuídos em mais de 5.500 municípios. Os brasileiros escolherão entre mais de 15.600 candidatos a prefeito, e igual número de vistas, além de quase 350.000 candidatos a vereadores. Destaco que esses números dizem respeito às eleições de 2008, portanto, há quatro anos, e devem ser superados, acredito, até com folga nessas eleições deste ano. Os candidatos representarão o programa ideológico das 30 agremiações políticas existentes do país. 30 partidos políticos, uma loucura. E partido, nós temos aí, então, são tendências, aí são coligações, aí são, aí faz coligação daqui, faz coligação de lá, no Executivo, nas câmaras de vereadores, as convenções que decidiram isso, e os prazos são hoje para o registro de candidaturas. Poucos países que conseguem realizar um processo eleitoral de tamanha dimensão, com segurança jurídica e institucional, de forma plenamente democrática, e, ao fim, com velocidade única na apuração dos resultados. Poucos países têm isso. Uma velocidade, inclusive, na apuração. Trata-se de demonstração inequívoca do amadurecimento de nossa jovem democracia. Neste momento, alguns comentários devem ser feitos e dizem respeito a candidatos e eleitores, para que este aprimoramento seja contínuo e produza efeitos duradouros. Não são poucas as críticas feitas, de forma geral, aos políticos e à atividade política como um todo. A compreensível decepção com a atitude de alguns, no entanto, não deve contaminar aqueles que decidiram dedicar-se à nobre missão de contribuir com os interesses coletivos. Mais do que isso, a descrença dos políticos não deve, de forma alguma, estender seu processo democrático. Só uma forma de transformarmos a realidade e buscarmos avanços. E esta é a democracia. Há falhas e problemas. Indiscutivelmente, mas como já dizia o célebre primeiro-ministro inglês, Winston Churchill, a democracia é a pior forma de governo, excetuando-se todas as outras. Com relação aos candidatos, expresso meu sincero desejo de uma campanha marcada pelo debate de ideias, de propostas e projetos condizentes com as necessidades de nossos municípios. Educação, saúde, segurança, mobilidade urbana, saneamento, preservação ambiental, ocupação do solo, incentivo ao crescimento econômico, enfim, os temas são muitos. E sua escala de importância varia de acordo com as carências específicas de cada um. Porque cada um, cada comunidade, cada município possui suas características, suas preferências, seus problemas e eles devem ser encarados de acordo com as suas, com seus nuances. Com relação aos vereadores, sublinho meu particular orgulho pela nobre função. Foi neste cargo, pois neste cargo, iniciei minha caminhada e para o qual recebi meu primeiro voto, exatamente no dia 7 de outubro de 1962, há, portanto, meio século, quando eu tive a honra na Câmara Municipal de Modelo, quando esse município foi criado no Oeste Catarinense, onde, até hoje, deposito o meu voto, de receber, vou dizer, receber a primeira votação, onde tem sido a minha primeira eleição. Então, é com muita honra que me refiro aos vereadores, que foi meu primeiro mandato e, no próximo dia 7 de outubro, completam-se 50 anos. A função é carregada de responsabilidade e tem suas peculiaridades. Além de legislar e ser o fiscal do Executivo, o vereador atual, como receptor das demandas de seu bairro, da sua região e através de sua voz que fala o cidadão, não raro, vira conselheiro, conciliador ou juiz de conflitos. Essa é a função do vereador. É no seu bairro, na sua linha, na sua tifa, no seu distrito, ele vive o dia a dia da comunidade. Ele representa, ele é o receptor, é o desaguador das ansiedades da comunidade. E aí não tem hora, é de dia, à noite, aos fins de semana, procura um vereador para que ele leve a Câmara de Vereadores, leve ao Executivo para encontrar, sanar problemas de toda a ordem que possa existir, que possa imaginar. Ele é, como se diz, um clínico geral dos problemas do seu bairro, da sua comunidade. Isto posto, não podemos deixar de lado a importante missão do eleitor. Sua escolha deve ser fundamentada, consciente, tomada a partir de elementos concrets que indiquem que o escolhido poderá corresponder à altura de suas expectativas e das carências da cidade. Buscar informações sobre a história do candidato, seus planos, projetos, ideologia, parceiros, enfim, todos os elementos que possibilitarão uma decisão responsável. No ato, aparentemente simples, de digitar uma série de números e pressionar a tecla com firma, o brasileiro decide os rumos de sua cidade pelos próximos quatro anos, com desdobramentos de prazo ainda, muitas vezes, maiores que os quatro. Pode ter durabilidade bem maior. Por isso da conscientização. E vou para os finalmentes, senhora Presidente. Que exerçamos na plenitude o direito ao voto universal, pelo qual tanto lutamos nas últimas décadas, bem como, vou encerrando a presença, bem como a responsabilidade de defender o interesse público e coletivo. Adivinha, advindo melhor, advinda do diploma concedido por este mesmo voto. Esse é o verdadeiro espetáculo da democracia, que nós começamos a exercitar e a vivenciar a partir do dia de amanhã até o dia 7 de outubro. Trago essas considerações porque estamos, a partir, como disse, do próximo dia 6, que é amanhã, a enfrentarmos uma caminhada, uma maratona, um verdadeiro encontro cívico, um verdadeiro, como digo aqui, um verdadeiro espetáculo da democracia para decidirmos os próximos quatro anos de quase 6 mil municípios desse país. Essas são as considerações que trago para o Presidente e Carlos Colmeiras.